O Thor, cadê a bolinha? Dá pra mim, dá? Vem aqui, vem. Como é que você vai sair daí? Vem aqui. Thor, vem aqui, ó. Vem. Não tá conseguindo sair, né? Vem, Thor, vem aqui, ó. Vem. O Thor. 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 Dá a bolinha pro cudar. Deixa eu ver ela. Vem, vem, né? Vem aqui, vem, vem. Vem, Thor. Deixa eu ver. Deixa eu ver a bolinha. Nova, é? Ganhou a bolinha nova. Deixa eu ver, deixa. Deixa eu ver a bolinha nova. 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 Obrigado.